Uuuuuuuuu Zord, que alarme é esse? Olha senhor, esse é o alarme Espera aí, tem uns bichos aqui na caverna Sai! Esses bichos Ah não, não estou nem Depois eu elimino ele senhor Mas olha, deixa eu ver lá no computador o que está acontecendo Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que? O inimigo do super choque está atacando a cidade Eu é bon senhor Que mané, quais são os poderes dele? Ele cria sombras Vai ser fácil derrotar ele Deixa eu pegar o super choque Super choque Super choque, super choque Deixa eu tentar Ah, peguei Agora deixa eu colocar a armadura Uou Tá de super choque Ah Por que ele não tem poderes? Espera aí senhor Deixa eu modificar a armadura Pronto senhor Agora você pode se teleportar até a cidade Tá bom Tá bom, deixa eu testar aqui meus poderes Pode testar Uou Tá Isso aqui é legal, posso voar? Posso Posso Mas vambora teleportar para a cidade Pronto Pronto Tô aqui na cidade E aí Zordon Por que tu me enviou essa maçã e esse pão? O pão é para você não ficar com fome A maçã recupera toda a sua energia E ainda te dá alguns efeitos Nossa Sinto mais forte Sim E aí como é que tá com os poderes do super choque? Tô muito bem, eu até consigo voar Com a prancha voadora dele Cuidado que o Ebon tá aí por essas regiões Então tá Olá super choque Quanto tempo Eita nós é o Ebon Então eu vou subir aqui nessa casa Droga ele pode estar aqui por algum lugar Ainda bem que ele tem a habilidade de esconder sombras Então Deixa eu ficar aqui em cima Ai Uou Olá super choque Então você é o Ebon imagino Eu não posso ficar usando meus poderes assim Eu não posso ficar usando meus poderes assim Eu não posso ficar usando meus poderes assim Ai Toma 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 Até que essa maçã tá me regenerando E aí Ebon Por que você não acha de... Toma isso Ah Você não deveria tá morto super choque Morto? Eu Super choque nunca descansa tá O que você acha de um pouco de raios? Oh não oh não oh não oh não 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 a casa tá pegando fogo bicho Ah, você vai ser morto, Super Choque. O Evo me teleportou pra outro lugar. Zordon, Zord. A comunicação por falha. Ora, Super Choque, veja o que apareceu por aqui. Olá, Super Choque. Cara de fogo? Hoje vai ver o bom de tudo, né? Sim. E se você não quiser ser morto por mim, que essa roupa seja a prova de tudo. Então, vamos começar a luta Cara de fogo Cadê você? Ah, você ali, ó Eu vou comer um pouco dessa maçã Zorda, escuta Tô, chefe Chefe? Não me chame assim Já tira bolas de fogo É óbvio, por isso que meu nome é cara de fogo Toma Eu tenho que tomar Socorro Oh, cara de fogo Tá triste, é? Gabriel, esqueci de te falar Essa roupa é a prova de fogo Mas a cidade não é Ele tá botando fogo na cidade Cuidado com seus poderes elétricos também podem colocar fogo na cidade Pronto, acertei o raio Vem cá, cara de fogo Errou Não percebeu, cara de fogo Minha roupa Ai, ai, ai Sua roupa é a prova de fogo Exatamente Toma O Ebon te enviou pra tentar me matar? Você Você é patético Vai você levar dano disso? Ah Ah Eletricidade, não Ah Ai, 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 ai Ah, não Ele tá botando fogo na cidade Droga Ele quase botou fogo na cidade inteira Ai, ai Esses zilões, viu? Ai, ai Zordon, tá na escuta? Ah Tô Você consegue rastrear o Ebon? Hum Não, senhor Perdemos o contato na hora que ele te teleportou pra cá Será que ele tava com medo? Não sei, viu? Mas Esses inimigos do Super Choque até que relembraram a minha infância Como assim? Antes de me tornar um robô Meus antigos donos diziam que o Super Choque era uma pessoa muito boa Ele era negro Nossa Eu me lembro de ter assistido o Super Choque na TV Uou Eita Senhor, você joga um raio pra cima? Sem querer, eu tava testando meus poderes Agora eu vou ter que apagar o fogo Ai, 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 ai Tá bom, mas continuando O Super Choque era uma boa pessoa O nome do Super Choque era Virgil Hawkins Pelos meus artigos Virgil Nossa, que nome legal Ele estudava num colégio Onde quase todo tempo sofria bullying Caramba Zordon, liga pros bombeiros Não conseguia apagar não Ok, senhor Mais alguma coisa? Não, mas corte a identidade do Super Choque Tá bom Aí depois que ele ganhou poderes Ele começou a ser super herói O amigo dele O amigo dele, o Richel Que também morreu na guerra E é isso Tá bom Vamos pra próxima missão Liga pros bombeiros Liga pros bombeiros